Olá, boa noite. Esperança no horizonte. Micro e pequenas empresas de comércio e serviços demitem menos no Estado. A cidade reconstruída. Seis meses depois, vejam o que foi recuperado dos estragos do temporal de janeiro em Porto Alegre. O inverno aumenta o número de pacientes com asma. Atletas olímpicos da França interagem com nadadores gaúchos. E o resgate da história da aviação do Rio Grande do Sul através de um antigo DC-3 da Varig. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Um levantamento realizado em todo o país revela que os pequenos empreendedores do setor de comércio e serviços vão continuar com o pé no freio na hora de contratar novos funcionários. Os dados mostram que apenas 25% deles pretendem aumentar a oferta de vagas até o fim do ano. Aqui no Estado, algumas empresas contrariam a tendência de desaquecimento no mercado de trabalho. E os números gaúchos também revelam uma diminuição no ritmo de demissões entre abril e junho. Na contramão da crise, esta rede de lojas de roupas femininas da capital pretende ampliar o quadro de funcionários nos próximos meses. Em média, são 3 a 4 vendedores por loja. Então, tem bastante contratação vindo para frente, incluindo vendedores, estoquistas, operadoras de caixa. Mas aumentar a folha de pagamento está fora dos planos de muitas empresas, ao menos em 2016. Uma pesquisa nacional do Serviço de Proteção ao Crédito revela que apenas 1 em cada 4 micro e pequenos empresários dos setores de comércio e de serviços pretende fazer alguma contratação ainda este ano. Esse pessimismo é reflexo da sensação de insegurança diante da instabilidade econômica e política que assola o país nos últimos dois anos. Se em agosto, depois dessa definição política for feita uma nova pesquisa, os dados já vão ser um pouco diferentes, porque nós estamos identificando, apesar do negativismo, um arrefecimento desse negativismo no decorrer do ano. Mesmo sem intenção de contratar, no segundo trimestre, as empresas gaúchas diminuíram quase 11% o ritmo das demissões em comparação a igual período de 2015. O cenário ainda é ruim, mas é um indicativo de que o mercado está começando a reagir de forma positiva, avalia o economista. O saldo de emprego no Rio Grande do Sul caiu em 33 mil vagas. No ano passado, nesse mesmo período, foram 37 mil vagas desocupadas. Ou seja, é um período, normalmente, entre abril e junho, onde a economia do Estado desemprega mais que emprega. Isso os economistas chamam de sazonalidade. O fato do número ser menos intenso agora do que no mesmo período do ano passado, mostra um processo, sim, de arrefecimento, de aterrissagem dessa queda do movimento econômico no Rio Grande do Sul. Quem está empregado e sabe das dificuldades do mercado lá fora, não tem do que reclamar. Tem que ter foco e gostar muito do que tu faz. E fazer com amor, principalmente, né? Segurança Pública em Operação Padrão. Para protestar contra o parcelamento de salários, os servidores decidiram reduzir as atividades até o dia 19 de agosto, data prevista para a quitação integral da Folha. No Palácio da Polícia, os guichês ficaram vazios nas primeiras horas da manhã. E uma manifestação reuniu diferentes categorias no centro administrativo. Para a próxima quinta-feira, os servidores organizam uma paralisação geral de 15 horas no policiamento e outras operações de segurança. E há seis meses, Porto Alegre viveu uma noite difícil de esquecer. A chuva e os ventos de até 150 km por hora deixaram destruição e traumas. A cidade demorou meses para se recuperar e recolher das ruas mais de 11 toneladas de entulhos. Hoje, nossa equipe de reportagem voltou a alguns dos pontos mais atingidos pela tempestade. E especialistas alertam. Estes eventos intensos podem ser cada vez mais frequentes. ruas bloqueadas, estragos em prédios públicos, no comércio e nas casas de centenas de porto-alegrenses. De terror, de terror, tal lá barulhada. Depois que amenizou, eu vim na janela e vi o caos que foi. O pessoal lá de cima sentiram o prédio balançar. O abastecimento de água e luz foi interrompido, muito por causa de árvores inteiras sobre a fiação. 450 mil clientes da CE ficaram sem energia na região metropolitana, a grande maioria na capital. O temporal do dia 29 de janeiro foi severo. Além da chuva intensa, causada por um complexo de nuvens, uma corrente de ar mais fria teria atingido o solo muito rápido. E por isso, os ventos extremos. Oficialmente, os ventos chegaram a 119 quilômetros por hora. Mas aqui, numa das áreas mais atingidas pela tempestade, eles podem ter passado de 150 quilômetros por hora. A cidade declarou situação de emergência. Mutirões se formaram. Funcionários da prefeitura e voluntários de outros municípios entraram em ação. Até o exército e detentos do semiaberto participaram dos trabalhos. Avela mostrar que o preso tem condição de ajudar também os próximos, né? O trabalho de rescaldo do temporal durou cerca de dois meses. 11 toneladas de resíduos foram recolhidas. Seis meses depois, quem ainda não voltou para o Cais Mauá foi o Cisne Branco. A embarcação que a fundou levou 58 dias para ser tirada do Guaíba. O trabalho, em um estaleiro de São Jerônimo, deve ser finalizado até o final de setembro. O prejuízo ficou perto de 2 milhões de reais. A proprietária decidiu reunir parceiros e vai devolver o barco à cidade. Empresas que realmente estão possibilitando que a gente faça. E além disso, os próprios fornecedores estão negociando conosco o prazo de pagamento, para quando o Cisne Branco voltar. 38 anos de história e faz parte da história de muita gente. E com isso a gente quer que ele continue e faça muito mais, muito mais histórias legais. A rua Gonçalo de Carvalho, a mais bonita do mundo, ficou irreconhecível há seis meses. E agora volta aos poucos a ter cara de túnel verde. O ginásio Tesourinha já teve o telhado recuperado, assim como a Praça Garibaldi. As marcas do temporal ficam até camufladas no Parque Marinha do Brasil, um dos mais afetados. Assim como no Parque Farroupilha, a Redenção, que parecia uma floresta de árvores caídas. A Prefeitura iniciou o replantio nos parques. 600 mudas das 3 mil árvores perdidas já foram replantadas. Logo no início nós tivemos os parques praticamente interditados em torno de um mês, para que se fizesse a remoção de todo aquele entulho da vegetação que caiu. Tem muitas árvores que foram afetadas em sua copa e os técnicos têm feito muitas vistorias nesses vegetais, até para equilibrá-los e deixá-los em condições de não colocar em risco a comunidade. Aqui no Marinha do Brasil, a gente está praticamente no meio da faixa de 4,5 km, começando no Guaíba, em direção à cidade, que causou estragos em Porto Alegre em 29 de janeiro. Este fenômeno, que podia até ser raro aqui para a capital, é mais comum do que a gente pensa. Um terço das tempestades severas que acontecem em toda a América do Sul estão concentradas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O coordenador do Departamento de Geografia da URCS explica que os impactos do crescimento urbano e das agressões ao meio ambiente estão dados. E o aquecimento global vai continuar influenciando no clima. Assim, eventos climáticos mais intensos podem acontecer com mais frequência. O ar frio sai de dentro da nuvem e vem rapidamente até a superfície. Em outros casos, esse tipo de nuvem pode gerar tornados, como os das missões, por exemplo, recentemente, ou como o do Uruguai, recentemente. Ele sempre tem chuva intensa, granizo e raios, ou todos eles juntos. O que nos preocupa é, no cenário de mudança climática, a intensificação dos eventos severos vão impor a essas tempestades uma maior frequência ou uma maior intensidade, em que muitas vezes atinge, inclusive, a região metropolitana de Porto Alegre. Polícia apreende drogas e celulares em revista no Presídio Central. Mais de 100 agentes participaram da abordagem. A iniciativa faz parte da Operação Avante, iniciada em fevereiro deste ano, para combater a criminalidade no Estado. Fim de semana é ensolarado, com poucas nuvens na capital gaúcha. As temperaturas sobem ao longo do sábado. A mínima vai ser de 9 e a máxima de 23. Em Novo Hamburgo, previsão de tempo aberto e termômetros na casa dos 24 graus amanhã. Sol e muitas nuvens neste fim de semana em Tramandaí, no litoral norte. No sábado, a máxima chega aos 19. E ainda nesta edição, nadadores olímpicos da França interagem com atletas gaúchos na capital. E depois do intervalo, o aumento no número de casos de asma durante o inverno. A gente mostra logo mais. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, vai ter um fim de semana de temperaturas amenas. A máxima não passa dos 21 graus amanhã. Variação de nebulosidade em Passo Fundo no Planalto. A mínima vai ser de 11 no sábado. Mesma condição em Ijuí, no noroeste. Os termômetros chegam aos 24 graus no período da tarde. Jovem é atropelada durante protesto de alunos e professores contra o parcelamento de salários. Ela machucou a perna e foi para o hospital. O acidente ocorreu nesta manhã na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Os estudantes da escola Emílio Massot acusam o motorista de jogar o carro contra a manifestação que bloqueava a via. Em seguida, começou a briga. Uma professora diz ter sido agredida a socos pelo condutor. Ele teve o carro danificado e foi preso em flagrante. As doenças respiratórias são as principais responsáveis pela lotação das emergências nos meses de inverno. Na capital, a asma é a causa de 25% dos atendimentos a crianças. Nos últimos três anos, um programa desenvolvido pelo Hospital Conceição acompanhou um grupo de pequenos pacientes asmáticos. E o resultado foi a redução de 45% nas internações. O inverno este ano no estado vem registrando períodos de frio intenso, com mínimas perto do zero grau em algumas regiões. Clima bastante prejudicial para a saúde de quem sofre de asma, principalmente as crianças. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a asma é uma doença respiratória crônica que atinge até 20% das crianças em idade escolar na capital. E durante o inverno, esta doença é responsável por até um quarto das internações nas emergências hospitalares. Além das baixas temperaturas, as oscilações climáticas também pioram os sintomas. A criança tem uma hiperreatividade, ela é mais sensível à mudança de tempo, à fumaça, de cigarro. São vários os desencadeantes, exercício físico, infecções respiratórias. No inverno, com essa mudança de tempo, as pessoas também ficam mais confinadas, têm mais infecções respiratórias. Mas, consequentemente, a asma está sendo desencadeada nesse momento. Para evitar que os filhos baixem o hospital durante as crises de asma, esse grupo de mães do bairro Vila Jardim participa do programa de controle da asma, promovido pelo Serviço de Saúde Comunitária do Hospital Conceição. Após uma consulta coletiva, onde tiram todas as dúvidas, cada paciente é atendido individualmente por um médico, um enfermeiro, um farmacêutico e um dentista. Temos 3 mil crianças que estão sendo acompanhadas pelo nosso serviço, Serviço de Saúde Comunitária. E o objetivo é controle da doença, melhorar a qualidade de vida dessas crianças, para que elas não precisam ter consultas extras, idas à emergência, internações, que não são, na verdade, necessárias, se a criança está com a asma controlada. A mãe da pequena Bianca, de um ano e três meses, está satisfeita com o tratamento. Vindo no grupo da asma, fazendo a prevenção, ela está bem melhor do que ela estava, porque ela começou a ter crise com um ano, né? Giovana convive há 13 anos com a asma. Ela diz que só conseguiu estabilizar a doença depois que entrou no grupo. Acho que eu melhorei bastante, assim, porque eu lembro que eu estava sempre atacada, eu sempre vim aqui, daí agora não venho mais, só venho para consultar o dia a dia. O programa de controle da asma acompanha hoje cerca de 3 mil crianças e é realizado em 12 unidades de saúde comunitária do Hospital Conceição, localizadas em diferentes bairros da capital. Indiciadas seis pessoas pelo incêndio que matou sete pacientes da clínica Novos Horizontes, em Arroio dos Ratos, na última quinta-feira. Além do proprietário, o gerente e quatro funcionários do Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos vão responder por homicídio doloso, cárcere privado e lesão corporal. Eles estão presos preventivamente. O inquérito foi concluído nesta sexta-feira e encaminhado à justiça. O resultado da perícia sobre as causas do fogo deve ser divulgado em duas semanas e anexado ao inquérito. E agora a gente mostra a matéria sobre o reaproveitamento da madeira, que tem ganhado cada vez mais espaço em projetos de arquitetura e design de móveis. E um dos destaques é o uso de materiais de demolição. Veja na reportagem da UPF TV, nossa parceira na região de Passo Fundo. O Caetano é uma das pessoas que percebeu nos móveis de madeira de demolição um mercado forte e em franca expansão, porque é a união da beleza com a sustentabilidade. Nós trabalhamos com o reaproveitamento de madeira, no uso de móveis. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão criando essa consciência de reaproveitar a matéria-prima. O Brasil utiliza muito a madeira na arquitetura, mas quando falamos em dominar e utilizar ao máximo todos os recursos deste material, ainda está atrás de muitos países. Os países mais desenvolvidos, assim como a Alemanha, Itália, França, Espanha, Estados Unidos e Canadá usam muito mais madeira do que o que a gente tem usado aqui no Brasil. Eu costumo dizer que o nosso país ainda está um pouco atrasado em relação a essa tecnologia. Quem escolhe a madeira para os projetos arquitetônicos ou de decoração, acaba pagando um pouco mais. Porém, garante um produto de boa qualidade, estética e durabilidade. A casa de madeira pode ter condições térmicas, condições de conforto, de umidade controlada, muito melhores do que de alvenaria. A madeira, se você pegar unitariamente, talvez ela seja mais cara. A mão de obra é mais barata e a rapidez de execução é fantasticamente mais breve. As nossas madeiras são selecionadas, é feito um tratamento em cima dessa madeira, que algumas tinham cupins ou algo assim, ela é toda tratada. Depois é feito um processo de fabricação do móvel e depois ela é impermeabilizada. Então, é um móvel de excelente qualidade para muitos anos. Catadores de material reciclável queimam pneus em protesto às margens da freeway. Eles são contra a lei que restringe a circulação de carroceiros e carrinheiros em Porto Alegre. A norma deve entrar em vigor no mês de setembro. O protesto ocorreu nesta manhã, próximo à Arena do Grêmio. A fumaça e a curiosidade de alguns motoristas provocaram lentidão no trânsito. Duas pessoas acabaram detidas por tentativa de agressão a um policial. O sábado vai ser de tempo parcialmente nublado em Uruguaiana, na fronteira oeste. A máxima não passa dos 23 graus. No domingo, há previsão de chuva. Grande variação térmica em São Borja. Amanhã, a mínima vai ser de 14 e a máxima chega aos 26 graus. Previsão de sol e nuvens com máxima de 22 neste sábado em Alegrete. No domingo, tempo instável. E veja depois do intervalo. Restauração de um antigo DC-3 da Varig recupera a história da aviação gaúcha. Nós já voltamos. Música Fim de semana de sol entre nuvens em Santa Cruz do Sul, na região central. A máxima chega aos 24 graus amanhã. Em Santa Maria, os termômetros marcam 23. Haverá pouca variação de nebulosidade. O sol aparece neste sábado em Cachoeira do Sul, onde a mínima vai ser de 10 graus. No domingo, as temperaturas sobem. Sobe para 187 o número de mortes por gripe A no estado este ano. A doença já tem quase 1.200 casos confirmados no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria da Saúde, após a campanha de vacinação, o número de diagnósticos vem caindo. Mas a gripe comum também preocupa as autoridades. Ela foi responsável por 33 óbitos apenas na última semana. E agora a gente fala das Olimpíadas e de uma equipe que já conquistou a simpatia dos jovens atletas gaúchos. A dos nadadores franceses. Eles treinam no Grêmio Náutico União para os Jogos do Rio de Janeiro. Manhã ensolarada, com temperatura um pouco acima dos 10 graus. Para os franceses, é como se fosse verão. Equipe técnica de bermuda e camiseta. Atletas treinando na piscina aquecida, mas na área aberta. O chefe da delegação francesa, Stéphane Lecate, explica que não vai ter entrevistas em respeito aos colegas da imprensa francesa que aguardam uma coletiva no Rio de Janeiro. Na piscina, quase todos os 28 nadadores e nadadoras da delegação. Emoção para o time juvenil do União, que treinava na piscina ao lado. Alguns integrantes da Delegação Olímpica da França distribuíram toucas para os futuros colegas, com direito a foto para redes sociais. A Alicia Schneider estava empolgada. Muito legal, é uma experiência única, que a gente não sabe se a gente vai ter de novo, e olhar a técnica. É uma oportunidade única que poucos têm, né? Então está bem legal, assim. Os nadadores franceses vão treinar no Grêmio Náutico União até segunda-feira. Na terça, embarcam para o Rio de Janeiro. As provas de natação nas Olimpíadas iniciam no sábado, dia 6. E o TVR Repórter deste domingo vai mostrar a preparação dos atletas gaúchos para os Jogos Olímpicos do Rio. Eles começam na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto. O programa vai ao ar às 10 da noite. O programa vai contar um pouco das vitórias brasileiras em Jogos Olímpicos. O repórter Newton Schiller acompanhou o cotidiano de treinos de vários atletas gaúchos classificados para disputar os Jogos no Rio de Janeiro. A reportagem conta a história e evolução dos atletas, mostra treinos, os últimos dias de preparação e os cuidados de cada atleta na busca por medalhas. Os atletas falam das suas expectativas e o caminho que tem a percorrer para conquistar uma medalha. Sábado de muitas nuvens em Bajá, na região da Campanha. O dia amanhece com 8 graus. No domingo, há risco de chuva. Mesma previsão para Pelotas, onde a máxima não passa dos 19. Sábado de sol e nuvens e máxima de 18 em Rio Grande. O tempo fica instável no domingo. Uma exposição mexe com a lembrança dos gaúchos e remete a uma época em que andar de avião era um verdadeiro acontecimento. Um DC-3 da Varig, primeira companhia aérea brasileira, foi restaurado e agora pode ser visitado no Boulevard Laçador, em Porto Alegre. Quem é apaixonado por aviação vai se encantar. Os uniformes das recepcionistas são originais de uma época em que a aviação comercial no Brasil tinha um nome, Varig, sigla da aviação aérea rio-grandense, criada em 1927 e que por décadas foi símbolo de viagem segura. É uma experiência incrível. Só quem chega aqui e tem esse contato com ele diretamente, se sente completamente em outra época. Porque ele foi totalmente restaurado dentro dos limites, ele tem peças originais, claro, outras peças foram restauradas, mas tudo dentro do nosso limite a gente tentou colocar tudo original, as cortinas, todos esses detalhes a gente tenta trazer as pessoas com uma experiência totalmente de volta a essa época. O DC-3, esse avião de pequeno porte, de velocidade lenta para os padrões de hoje, era o protagonista dos voos domésticos no país. O DC-3 começou a ser usado comercialmente no Brasil com o término da Segunda Guerra Mundial. Por muito tempo, até o início da década de 70, ele foi o carro-chefe dos voos da Varig, a principal empresa de aviação nacional. Este modelo foi todo restaurado e impressiona pelos pequenos detalhes, por exemplo, este bagageiro que servia apenas para colocar casacos, chapéus e bolsas, as poltronas e essa cortina com o logotipo da Varig. Muitas empresas começaram a comprar esses aviões, inclusive a Varig, e voar para o interior, porque ele não é um avião que exige pistas muito longas, ele posa numa pista curta, ele posa numa pista de terra, ele posa numa pista com pedrinhas, então ele conseguia fazer, mesmo cidades que tinham aeroportos rudimentares, esses aviões podiam operar. E com isso levar cartas, levar jornais, levar notícias, levar remédios e facilitar a vida das pessoas que moravam no interior do Brasil. Histórias sobre a Varig, o Marcos tem muitas para contar. O ex-comissário trabalhou na empresa que acabou falindo, deixando órfãos, funcionários e passageiros. Os tripulantes e funcionários da Varig tinham uma relação até meio estranha de alguns outros lugares entenderem, outras empresas entenderem. Nós ficamos quatro meses trabalhando sem receber, então a relação era quase humana, como se a companhia tivesse um corpo, uma alma, a alma ela tinha, que éramos nós, né? E quando ela fechou, isso foi traumático de uma forma assim, indescritível. A exposição do DC-13 é permanente, mas a visitação guiada vai até o dia 28 de agosto, aos sábados e domingos, do meio-dia às seis da tarde. A aeronave está no pátio do Shopping Boulevard Laçador, ao lado do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Legal. E assim nós encerramos o segunda edição desta sexta-feira. Voltamos na segunda, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho